Olá pessoal, tudo bem com vocês? Crash Resistance Training, metodologia de treinamento para resistência de força. Tudo bem com vocês pessoal? No último vídeo falamos sobre a variável Most Powerful da técnica CRT, explicando a bioquímica e a fisiologia, tanto da técnica Most Powerful como esta aqui, Up Down Sets. Nesse vídeo vamos falar então sobre o que significa o Up Down Sets e como se executa na prática. Pois bem, Most Powerful o foco é na resistência de curta duração, esforços que vão até 3 minutos, executando 6 séries de 8 repetições ou 7 séries de 6 repetições com 15 segundos de intervalo, manipulando a intensidade entre as séries. No Up Down Sets, a proposta dessa variável, da técnica do CRT, é a resistência de média duração. Então nós temos duas partes da técnica Up Down Sets, dessa variável. Como que funciona? O primeiro é o Up Set, a subida que nós chamamos. Então, a proposta do Up Down Sets é a seguinte, realizar a primeira série com maquilagem que permita executar entre 12 e 15 repetições. Normalmente, 12 e 15 repetições vai ficar em torno de 70% de uma repetição máxima, 70% de 1RM. É uma intensidade moderada. E ao término da série, subir a intensidade no máximo em 10%, ou o mínimo possível, e executar uma nova série até a falha. E assim, sucessivamente, até que seja possível realizar apenas uma repetição. Então o indivíduo começa com uma intensidade permitida para 12, 15 repetições. Então vamos supor que ele executou 13 repetições. Aumenta o peso, sem intervalo nenhum, e continua a execução subindo a intensidade até uma repetição. E é fundamental que o praticante tenha a capacidade de executar no mínimo 5 subidas, 5 aumentos. Por quê? Porque a técnica preconiza que ao fazer, ao realizar essas 5 subidas, existe uma potencialidade do uso do sistema glicolítico, mais uma vez a bioquímica aqui, e consequentemente a formação de lactato, porque além de eu prolongar a execução do esforço, eu estou aumentando a intensidade. Isso é muito importante para o indivíduo avançado. Então ele vai aumentar o peso e continuar a execução até atingir uma repetição. E aí o seguinte, quando ele chegar a uma repetição, quando o praticante chegar a uma repetição, vai acontecer o down set. O down set é o procedimento contrário, que existe uma particularidade em um determinado ponto. Vamos ver como funciona, olha só. Assim que o praticante chegar a uma repetição, ou seja, quando ele está subindo o peso, ele vai fazer o procedimento contrário. Vai reduzir o peso, down set, passando exatamente pelos mesmos pesos e executar o máximo de repetições possíveis. Até que, em uma determinada quilagem, que essa quilagem vai ser depois que ele passar pela carga inicial, ele execute então 15 ou mais repetições, encerrando o exercício. Então, como funciona? É como se fosse uma espécie de gangorra. Ele sobe o peso e chega até uma repetição. Depois ele desce, passando por exatamente os mesmos pesos que ele passou, até chegar no ponto em que ele começou o exercício pelo mesmo peso. A partir de então, lança-se um desafio para o praticante, que era executar 15 repetições. Mas, dessa forma, eu trabalho resistência de média duração. Vamos ver um exemplo? Olha só. Separei um exemplo de um exercício clássico na musculação, que é o puxador. Tudo bem? Vamos pensar o seguinte. Que esse indivíduo aqui vai começar o puxador fazendo entre 12 e 15 repetições com 50 kg. Estou apenas hipotetizando para o raciocínio bioquímico e fisiológico do up-down sets. Beleza? Então, vamos lá. Vamos supor que ele executou 12 repetições. Certo? Então, vai acontecer o upset. Ele vai subir o peso. Vamos supor, então, que ao subir o peso, o mínimo possível, ou o máximo de 10%, ele subiu 55 kg. Uma plaquinha aqui, que é muito comum nas academias hoje em dia. Subiu uma plaquinha. Certo? O mínimo possível. Subiu uma plaquinha. 55 kg e, sem intervalo, não tem intervalo, ele executou 7 repetições máximas. Sem intervalo, aumentou para 60, o mínimo possível, e aí o indivíduo conseguiu fazer 5. Em seguida, aumentou mais 5 kg, o mínimo possível, executou 4. Posteriormente, aumentou mais um pouquinho, o mínimo possível, conseguiu fazer 2 repetições. E aí, então, ele fez mais um aumento, mais um up, e fez uma repetição. Ok? Uma repetição máxima com 75 kg. Beleza. Fechou o up. Percebem que, dentro da teoria, né? Dentro dos aspectos perfeitos da teoria, da técnica do CRT, ele fez 5 aumentos. Percebem? 1, 2, 3, 4, 5. Esse aumento vai estar em torno aí de 1 a 2 minutos de sustentação de aumento de intensidade, potência e capacidade na aeróbia. Só que agora, com aumento de peso. Muito bem. Quando ele chegar exatamente nesse ponto, onde foi possível fazer uma repetição, ele começa a diminuir o peso, passando, olha só, exatamente pelos mesmos pesos que ele fez antes. Então, aqui, ele vai reduzir o peso, então, 5 kg, que é o mesmo peso que foi anterior ao último up, e executa o máximo de repetições. Então, vamos supor, fez 3, ele vai diminuir passando pelos mesmos pesos. Fez 4 com 65, fez 6 com 60, fez 8 com 55, tudo sem intervalo. Fez 10 com 50, aí ele atingiu o peso inicial. Olha só, ele atingiu a mesma quantidade de peso quando ele começou o exercício. A partir deste momento, agora, vem aquele desafio bacana para o indivíduo, que é fazer o quê? 15 repetições. Agora, vai encerrar quando você completar 15 repetições. Aí é que vem a dificuldade. Devido ao acúmulo do lactato, a intensidade ainda é alta e não permite, teoricamente, a execução de 15. Ele vai sofrer um pouquinho, entre aspas, para conseguir fazer essas 15 repetições. Reduziu para 45, fez 11. Ainda não deu, foi apenas 11, faltam repetições. Fez 13 com 40, aí ele conseguiu fazer 15 repetições com 35. Chegou nesse momento, aí de fato, encerra o up-down sets. Fim ao atingir 15 repetições. 3 a 8 minutos. Em série, tá certo? Este é o up-down sets. Importante algumas recomendações. Como o objetivo é a resistência aeróbia, é muito provável que o exercício encerre com 40% a 60% do início da carga em que ele fez. É muito provável que gire em torno disso. No exemplo anterior, fica bem nessa faixa. Entre 40% e 60% de 50 kg, que foi a carga que ele iniciou para subir. No down set, se o professor perceber que vai encerrar em menos de 4 minutos, coloca mais uma série para alcançar 20 repetições. Isso é para estimular o aluno, para continuar o exercício, para prolongá-lo, para que, de fato, fique ali em torno de 3 a 8 minutos, para que, de fato, se trabalhe a potência aeróbia. Olha só que fantástico, né? Toda a justificativa bioquímica e fisiológica do most powerful e do up-down sets. Ok, pessoal? Se tiverem dúvidas, deixe aqui nos comentários que nós vamos discutir e eu vou responder a todos vocês. Agradeço muito a atenção de todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.